Oi meninas, chatopom! Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês um novo talk show que é o BlueEd, que é um aplicativo de relacionamento, mas ele tem o seu diferencial, gente. E agora eu vou contar pra vocês. O BlueEd é um aplicativo, gente, de homens que querem arrumar motivo pra chorar, que é se interessar por outros homens. O aplicativo pode ser baixado de graça aí na loja de aplicativos do seu celular. Gente, o melhor de tudo, pra mim, na minha opinião, é que esse aplicativo, gente, ele tem a opção de verificar a pessoa, o que mostra, né, que você é real de verdade, sabe? Eu amo ser verificado, tá? Você, gente, que nunca foi verificado na vida, é a sua chance, tá? É o seu momento de ser verificado, tá, gente? Não vamos perder esse selo, hein? Além de falar com quem tá perto de vocês, gente, vocês podem usar também o Kikchat, tá? Que vocês podem conversar aleatoriamente e ainda por vídeo com, assim, com qualquer pessoa, sabe? Tipo o Omigo, por exemplo. E se quiser, você ainda pode fazer uma videochamada com o seu crush, tá, tupom? E nesse primeiro BlueStalk, a gente vai falar com o Matheus e Guico do canal Matão do Matheus a Grito! Êêêê! Oi, meninos, tupom? Oi, mulherinha, tupom? Conta tudo, vai, quero saber. Então, a gente namora há sete anos, né, a gente se conheceu pela internet e a gente trabalha juntos, a gente tem um canal que se chama Matando Matheus a Grito, que a gente fala muito sobre cultura brasileira em memes da internet. E a gente tá muito animado hoje de fazer essa collab que não tem no Brasil, meninos. Não tem mesmo. Como tá aí, onde vocês moram? A gente tá ótimo aqui num calor que só existe no Brasil. Já tô aqui, ó, já deixei separado aqui um paninho pra limpar meu suor, porque não temos ar-condicionado aqui no Brasil, tá bom? Imagino, né, deve ser muito difícil, né? Vocês moram aonde? No Rio de Janeiro, não é? Rio de Janeiro. É muito quente no Rio, né? É muito quente, 40 graus no Rio. E como é que vocês não têm ar-condicionado, gente? Como vocês conseguem? Nossa, juro, gente, eu não conseguiria viver sem ar-condicionado. É uma realidade que não é minha, de verdade. Você tá morando onde hoje? Los Angeles. Los Angeles? Aí não precisa tanto, né? Não, nem pouco. Assim, é muito quente lá fora, mas... Aí eu tenho carro, né, eu tenho a fã tirada na minha casa. É bem diferente. Gente, olha só, a produção me contou aqui que vocês se conheceram, foi pela internet, né? Me conta como foi, gente. Foi pelo Facebook, né? Facebook. Eu tava, casualmente, assim, chegando em casa, tipo, eu tive uma notificação no meu Facebook, assim, pensei, gente, quem é essa pessoa, né? E tinha uma mensagem de um menino desconhecido. Falando assim, oi, moço bonito. Ou seja, não é nada discreto. Nada discreto. Nossa, nem um pouco mesmo. Na verdade, eu já tinha visto o Matheus pela internet e aí um dia, sei lá, me deu a doida e eu resolvi mandar um charme. Gente, no Facebook, mas vocês tinham amigos em comum? Sim, a gente tinha um amigo em comum. O Matheus morava no Rio já, ele tava morando no Rio e eu morava em Goiânia. Um amigo só em comum? Só um amigo. Só um amigo em comum. Ai, eu não confio. Aí a gente se adicionou, começou a conversar e eu me mudei de Goiânia pro Rio, porque a gente se conheceu e tal. E estamos aqui no Rio até hoje. Foi uma loucura, assim, foi um risco, mas pelo menos valeu a pena, né? Pessoal de casa, não recomendo. Você saiu de Goiânia pra conhecer ele no Rio de Janeiro? Foi. E dois meses depois ele se mudou, isso. Se mudou pro Rio pra vocês morarem juntos? Eu aluguei um quarto aqui no Rio, na casa de uma pessoa. Eu tava com planos de mudar pra São Paulo, porque a gente tinha acabado de me formar na faculdade. E aí eu queria mudar pra trabalhar em São Paulo. Só que aí eu conheci o Matheus e aí eu fiquei tipo, ah... Por que não trabalhar no Rio? Por que não trabalhar no Rio? E aí eu vim pra cá. Há quanto tempo foi isso? Sete anos. É, já tem tempo já. Você tinha quantos anos nessa época? Nove? Eu tinha 21 e o Matheus tinha 18. Eu acho que eu tinha 18 na época, é. Ah, tá. Bem novinhos mesmo pra sair já, morar de casa. Tem que ter muita coragem. E dinheiro, né? Vocês têm dinheiro? Acho que aquela gente perguntou na verdade. Nossa. Não, a gente se então, na verdade... Nossa, já trabalhava já pra se mudar, gente. Que isso? Nosso apelido carinhoso é Perrenguinho e Perrengão. Aham, eu sou o Perrengão. O Matheus é o Perrenguinho. A gente tá disposto a passar por muitos perrengues. Foram muitos perrengues pra chegar até aqui, viu? É, nem tá sete anos juntos. Vocês nunca terminaram, não? Não, nunca terminamos. Na verdade, assim, eu tive muitos encontros. Nenhum. Nunca deu certo. Apenas esse deu certo. Estamos juntos até hoje. É, mais ou menos isso também. É, vão envelhecer juntos, né? Começaram bem novos. Daqui a pouco vamos de fralda geriátrica. Credo, não? Deus me livre. Vocês já tiveram quantos relacionamentos, já? Eu nunca tive um relacionamento sério. Só rolos. O Guilherme foi o meu... O Guigo foi o meu primeiro relacionamento sério. É, e eu tive um namoro só de adolescência, mais, tipo, express, assim... Mas não pode falar do sinulite baixo. Sim, eu evito falar. Mas, é, foi um namoro rápido, assim, só. E o Matheus foi o meu primeiro namorado mais sério também. Me fala uma coisinha, gente. Rolavam mais nudes quando vocês conversavam? Porque é muito tempo atrás, né? Não tinha essa coisa de mandar nude, né? Mas vocês são bichos, então vocês davam um jeito de mandar. Era isso. Eu sempre fui muito cagão com essas coisas. Eu sempre tive medo de vazamento, essas coisas. Mas não se chamava nude na época? Não, era... Eu acho que não tinha nome, né? Acho que não tinha nome, né? Manda... Manda uma foto peladão aí. Tira foto de rola. Tira a roupa, amor. É, tira a roupa aí, que eu quero ver se vale a pena. Não tinha esse termo nude, eu acho, na época. Um jeitinho de ser, gente. A produção tá aqui me falando, gente, uma coisa. Essa produção fala muitas coisas, hein? Não, a produção é aqui embaixo, tipo, celular. A produção tá aqui me falando, meninos, que vocês já pegaram um vizinho só de cueca na rua. É porque foi assim, a gente tava de noite em casa, nessa época... Sempre de noite, né, gay? Não existe vida de manhã. É. A gente falou assim, nossa, que vontade de comer um doce. Vamos ir na rua comprar um doce? Aí eu falei, bora. Quando a gente abriu a porta do apartamento... Quando a gente abriu a porta do apartamento, tava o vizinho de cueca no meio do corredor. Eu já pensei, pronto, é assalto. Assalto a mal armada, né? E ele falou pra gente que ele tinha ficado trancado de fora de casa, porque era um daqueles apartamentos que quando você fecha a porta, ela tranca. Aham, é aqui. E aí, quando ele foi levar o lixo pra fora... De cueca, inclusive. De cueca, né? Ele ficou trancado. Se fosse eu ia cá, gente, eu vou ter que ajudar ele. Tem que ajudar, tem que ajudar, gente. Foi mais ou menos isso, porque ele virou e falou assim... Ah, eu fiquei trancado e meu forno tá aceso. Mas não tem problema esperar até amanhã, não, né? Nossa, que intrometido, gente! Ele tava numa calma, assim, que eu pensei... Gente... Ele falou, ah, tá com arroz no forno ali, mas se queimar, só queima, né? É, eu vou só perder meu arroz, né? Meu filho. Nossa, perde a... Nossa, gente! Eu tava com o celular na hora, eu falei, Me dá o telefone da sua mãe agora, que eu vou ligar pra ela, pra ela vir te pegar aqui. E aí, rolou alguma coisa entre vocês? Conta isso aí, gente. Só desespero. É, rolou a gente tentando arrombar a porta dele, né? Isso que rolou. Veremos várias facas tentando arrombar o perpinho do menino. E aí, eu falei com ele, olha, não tem condição da gente ficar a noite inteira aqui. A gente vai chamar um chaveiro. E ele não queria pagar o chaveiro. Não queria pagar o chaveiro. A gente fica abusado, ele! Ele foi bem abusado, né? Abusadíssimo. Enquanto isso, a panela de arroz pegando fogo lá. E ele morava no meu andar, eu pensei, velho, se esse arroz pegar fogo, a chance do fogo pegar no meu apartamento é grande. Então você tem que resolver esse negócio agora. E eu tenho que ver você resolvendo esse negócio. Sim, aí ele falou, não, eu não vou pagar o chaveiro, é muito caro. A gente falou, não, você vai pagar sim. A gente ligou pro chaveiro e falou, tá chegando, tá bom? E vocês ficaram sendo vizinhos por muito tempo, até hoje? Não, nunca mais encontrei ele, ainda bem. Foi a primeira e única experiência com ele. Nossa, gente, que situação, hein? Vamos agora pro quadro, deite ou não deita. Gente, esse quadro é o seguinte. Eu vou falar o nome de alguns caras agora, e vocês vão dizer se deite ou não deita pra ele, tá? Tá, tá. Talvez seja macho escroto, enfim. Aí vocês vão dizer se deite ou não deita pra ele. Beleza. Tudo bom, gente? Vamos lá? O primeiro é Papai Noel, da Panificadora Alfa. Vocês deitem ou não deitam pra ele? Ah, sim, eu deito pro coro. Eu deito, chega a manteiga derrete. Chega a manteiga derrete. Nossa, o Papai Noel da Panificadora Alfa fornece muitos cacetinhos. É brincadeira de gay isso, né, gente? É porque só tem no Brasil, blogueirinha. Você não conhece. Não, Papai Noel aqui em Los Angeles é só um, gente. Acima do peso. Tá super acima do peso, um velho escroto. Ele é ladrão, Papai Noel é ladrão, tá? Chega na chaminé aqui de Los Angeles, invade a casa dos outros, fala que vai dar presentinho pros outros. Não dá presentinho nenhum, ele rouba, tá? Aí no Brasil, ele é muito conhecido como homem do saco, tá? Ele é muito escroto esse cara. Porém, eu já fiquei com o Papai Noel. Ele veio de noite, assim, de madrugada, sabe? Eu tava muito sozinha, garante. Deixou um presente, deixou um mimo. Aí ele me deixou um mimo, eu falei, ah, então tá, né? Como é que eu posso padear esse mimo? O Papai Noel chega, deixa os recebidos e vai embora. Exatamente. Assim, eu não deito, porém, deitei nesse dia pro Papai Noel. Vocês deitem ou não deitam pra Pablo Vittar? Ai, com certeza deito. Pablo Vittar, ícone internacional. Pablo diz, eu não vou deitar, mas eu vou deitar pra Pablo. Vocês pegariam a Pablo? Com certeza. Ah, sim. A gente abre uma exceção pra Pablo. Você pegaria a Pablo, Blogueirinho? Eu não, não pegaria a Pablo. Não, por que não? Não faz motivo. Engraçado, loucura. Não faz motivo a Pablo. Você não é muito chegada em brasileiras, né? É, nem brasileiro, nem em drag queen. Eu ouvi dizer um boato que você se assumiu bissexual recentemente. Não, agora, mais recentemente, entendeu? Você não deve me acompanhar muito, né? Porque mais recente, eu me assumi safatão. Ah, sim. Tava na moda, entendeu? Eu aderi mesmo, sabe? Quero atingir outros públicos. Você iniciou o movimento. Aí eu queria atingir esse público, mais voz e violão. Aí eu aderi a moda. Moquinho. É, sapatão. Uma camisinha xadrez. Coloquei camisa xadrez, sabe? Anel de coco. Anel de coco? É claro, é um ícone. É um ícone sapatão, Blogueirinha. Ai, sim, sei. Não, desculpa. Eu só tenho... O meu é de brilhante. Na verdade, isso aqui é uma pedra raríssima, tá? Poxa, retista o nome dessa pedra. Vocês deite ou não deitam para Blogueirinha, um ícone fashion. Deito. Eu deito, senão eu vou ser cancelado. Acho que não, hein? Do jeito que hoje em dia tá... Se eu fosse você, não deitava pra ela, tá? Eu deito, eu deito. Me fala uma coisinha, gente. Vocês tiveram muitos dates antes de morar junto? Eu tive muitos dates fracassados. É. Na verdade, os dates que deram certo foram praticamente nenhum. O único date que tá certo é o que tá acontecendo até hoje, há sete anos. Mas eu tive muito date fracassado. Será que isso é certo mesmo, gente? Será que deu certo de verdade? Já que é teu parão. Eu tô certo mesmo, galera. Vamos conversar. João Kleber, casal termina ao vivo. Né, sete anos. Vocês brigam muito? Não, a gente tá super certo. Ah, vocês são perfeitos. Ah, dá um tempo, né? Mas se a gente não desse certo, como é que a gente ia morar junto, trabalhar junto, tipo, fazer tudo junto... Por sete anos. Por sete anos, não ia dar certo. Não ia dar certo. Uma média, assim, de briga, assim, por mês. Ai... Em cinco. Se bobear, é três brigas por ano, né? É. E às vezes são brigas por motivos muito idiotas, assim, que às vezes eu me arrependo depois. Então vocês não se falam, gente. A pessoa que não briga tanto, assim, ela não se fala. Ela não tem um contato. Cada um... Vocês dormem em quartos separados, né? Cada um tem a sua convite. Não é possível, gente. Não é normal. São buscando solteiro no quarto. Vamos agora, gente, pra outro quadro, que é o Date Chernobyl. É o seguinte, gente. Eu vou falar uma frase pra vocês. E aí você vai completar ela, tá bom? O que vocês fariam se fosse pra algum tipo de date? Ah, vocês vão completar aqui pra mim, tá? Tá. Tá bom. Vamos lá, gente. O que você faria se fosse pra um date e o boy estivesse fedendo? Eu fui num date que o menino, ele era muito higiênico. E era um menino muito bonito, assim. Eu pensei, gente, né? Tava até meio chocado, assim. Falei assim, nossa, esse menino aceitou sair comigo, né? Tá. Quando eu cheguei, o desodorante do menino era tão vagabundo, tão fedido, que eu não conseguia me aproximar. Ainda mais beijar, né? Pois é. Que é a aproximação máxima. E no calor do Brasil, puta que pariu. Porque o menino, ele não tava com o CC, mas o desodorante era muito ruim. E é foda, né? Ele era legal? Falta uma coisa, assim. Porque o único assunto que esse menino tinha e que eu não conseguia acompanhar era Guerra nas Estrelas. Eu não sei nada sobre Guerra nas Estrelas. Então ficava aquele silêncio meio constrangedor. Porque ele só falava de... E como é que dispensa uma pessoa nessa situação? Eu fingi que eu tava passando mal. E fui embora. Ai, com certeza. Viu que era mentira de rua. Eu falei, nossa, minha barriga não tá muito... Truqueira. A gente comeu, né, porque eu tava com muita fome. A gente foi comer um sanduíche. Foi até difícil comer um sanduíche com aquele fedor daquele desodorante. Mas aí depois que eu comi o sanduíche, eu falei... Hum, esse sanduíche não me caiu muito bem. Não desceu legal, intolerância à lactose. É, né, depois que você matou sua fome, né, que alguma coisa você tinha que sair ganhando, né? É o essencial, né? É o essencial, lógico. Agora pro Guigo, gente, vamos lá. O que você faria se fosse pra um date e o boy te leva pra sair e o cardápio é sua vinagrete? Eu como. Já respondi. Ah, eu... Só porque eu gosto. Eu adoro vinagrete. Eu comeria, sim. O vinagrete é o coringa brasileiro. O rei de todos os molhos. Qualquer coisa fica bom com vinagrete. Pra mim, o vinagrete vai com tudo, gente. Vai com tudo. Vai até com sobremesa. Vai até... Vai até com sobremesa. Fica uma delícia, gente. O boy te leva pro cinema e o filme da Xuxa é mistério de feiurinha. Eu sentaria e assistiria o filme só pela curiosidade, eu acho, pra assistir. Ai, gente, se fosse eu, eu ia partir direto pra pegação, tá? Pra assistir Xuxa. Eu vou direto pra pegação, gente. Eu acho que date no cinema é um clássico, né? É, porque eu acho que pra você marcar um encontro no cinema, você não pode querer assistir o filme. É. Porque se você quiser assistir o filme, vai dar errado. E outra, você tem que no horário das três, porque tá mais vazio. É. E no dia promocional da semana. Com certeza. Que a meia é mais barata. Segunda e quarta. Gente, e sobre cantada ruim? Já teve alguma cantada que vocês ouviram? Ficaram tipo, nossa, nossa, eu sou mulher, gente. Eu recebo várias direto. Nossa, uma que eu odeio é a ou gostosa, sabe? Eu sou sem graça. E quando eu paro o trânsito? Nossa, gente, eu fico muito sem graça. Sabe, ô morena, ô gostosa. Vocês é assim também? Não, não é. Mas assim, esses dias eu recebi uma cantada, você falou agora que foi engraçada. Eu postei um stories, assim, no Instagram, em que eu tava sem camisa. Aí o menino me mandou uma DM, assim, Nossa, seus mamilos são tão bonitos, parecem duas calabresas fritinhas. Não tem quem que forra essa? É, falou que o teu mamilo é gorduroso e... Horroroso, né? Sei lá. Grande. Os mamilos e os pés nas redes sociais são um tabu. Nossa, não pode postar, hoje em dia, não sei você, mas não pode postar stories que aparece pé, que vem um povo, assim, pedindo foto de pé. Nossa, as pessoas brotam de vários lugares diferentes pedindo pé, pé, pé. Olha, eu tenho pé muito bonito, gente. Quando eu posto foto desse pezinho, acabou. É sucesso. É muita gente, teve gente querendo comprar a foto do meu pé. Você não acha que vale a pena vender? Vocês que precisam, sim. Vou postar no meu Instagram depois, tá? É, quanto valeria esse pezinho? Gente, vamos agora pro quadro o não, a gente já tem. O objetivo agora é passar vergonha. É aquilo, gente. Vou falar algumas cantadas ruins pra vocês, tá bom? E a gente vai comentar a respeito, né? O Matheus, pelo visto, ele nunca levou cantada, né? Ele não falou nada no quadro seguinte. Então, respeito ele. Então, Igor, se você quiser desenvolver um pouquinho mais que ele, eu te agradeço, tá bom? Porque eu vi que ele ficou meio chateado, sabe? Só você falou de cantada, né? Ele não falou nada, entendeu? Então, é como respeitar que ele não tá num momento legal agora. Vamos lá. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas pra você, eu tô. Eu adoro. Muito ruim, eu não riria. Nossa, eu adorei. Assim, você falando, eu rio. Mas você fala isso na minha cara, eu vi nas costas, às vezes, falando sozinho. Eu busco uma pessoa. Mas você não acha que cantada tem que ser brega? Porque cantada, eu não sei se tem como fazer uma cantada que não seja brega. É. Acho que tem que ter um balanço, assim. Tudo na vida depende de equilíbrio. É. Tem que fazer um equilíbrio entre o brega e o legal. Tem que ser o meio termo. Não pode ser também muito brega. Desculpa, mas a sua cantada no Matheus foi péssima, né? Oi, moço bonito. Quem fala aí assim? Foi péssima. Foi péssima. Falar que foi legal, não foi. Às vezes, a cantada não funciona. Então, não vamos romantizar a sua cantada pra ele não, porque não foi boa. Ah, eu sei. Na verdade, assim, o Matheus insiste em contar essa história, eu não sei nem pra quê. Mas eu vou contar porque eu sou muito brega. Outra aqui, hein. Não é download, mas eu bem que queria baixar. Nossa, que piada péssima. Ah, entendi. Não, eu nem pra entender. Pra mim, quem parece uma piada é uma pessoa de 40 anos, assim. Ah, pra mim também. Mas talvez depende do público. Talvez seja uma piada mais gamer, assim. Mais, tipo, nerd. Ah, é. Gamer e virgem, né? Mas essa piada, a pessoa é virgem, com certeza. Memórias do Ensino Médio. Me chama de fritura. Porque eu só tenho óleos pra você. Eu não como, tá tudo. Eu adoro todas, gente. Eu adoro todas. Já dispenso. Não, eu não gosto de fritura. Vocês são veganos, né? Vocês têm cara de veganos. Não. De veganos que eu tomou banho. Obrigado. Ou já perdeu já essa palhaçada de tomar banho junto? Então, a gente nem podia tomar banho junto, porque a gente morava num apartamento que era tão pequeno. Que mal cabia uma pessoa no banho. Real, não cabia. Sabe aqueles chuveiros que o boxe, você pra virar, você tem que virar meio... Sim, tem que fazer um tetris dentro do box. Não tem isso. É claro que não. Então, vocês nunca tomaram banho junto, gente? Não, a gente toma banho junto quando o banheiro cabe. Quando o banheiro cabe. Que são pouquíssimas ocasiões. E aconteceram poucas vezes. Não, mas eu perguntei porque já são sete anos juntos. Não deve mais ter essas palhaçadas, né? Normalmente, pra ser bem sincero, tomar banho junto, às vezes a gente tomava quando a gente tava com pressa também, né? Atrasado. É meio uma economia de água também, né? E de tempo. Ai, mas também banho é uma coisa que tem tanta privacidade, assim, que eu gosto de ficar sozinho. É um momento, sei lá, um momento de reflexão. Ai, eu também sou assim, de chorar, de ouvir música pop. Banho pra mim é sozinha também. Não gosto de tomar banho junto. Tem banhos que eu entro, assim, extremamente triste e eu saio feliz. Renovado. Renovado? Deixo minhas lágrimas lá. Não, tem banho de ontem mesmo, gente. O banho de ontem, eu entrei extremamente triste e saí tão inchada de tanto chorar. Rolando pra cama. Eu fui assim. E saí mais triste ainda. Não mudei nada. E chorei até mais no quarto. É porque, realmente, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu choro muito fácil. E, normalmente, eu vou no banho e aí eu choro tanto no banho. Choro tanto. Que aí, quando eu saio com aquele olho inchado vermelho, eu falo, Ai, gente, caiu muito shampoo no meu olho. Levei um soco do chuveiro. Eu caí, eu bati o meu olho na torneira. Amor, você prefere Star Wars ou Star Trek? Porque eu preferia estar com você. Ai, essas piadas nerds não colam comigo. Até porque eu não conheço, não tenho muito conhecimento nerds. Referencial, né? É, não tem referência. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil outras referências pra mim. Mas isso tudo foi filmado em Hollywood, né, blogueirinha? Você deveria conhecer. Foi. Eu sou jovem, né, então eu não conheço, realmente. É uma piada, além de ser nerd, é um shiga demais, né. Mas se bem que nerd gosta de coisa antiga, né, então... Se fosse os Vingadores, né. Os Vingadores, nossa, eu ia super rir. Gente, agora a gente vai pro último quadro. Esse último quadro é assim, ó. Chama pra um filme, tá? Que é casa. É tipo casa mata ou beija, né? Chama pra um filme. Bloqueia ou se joga no Blood. Cá entre nós, tá? Que é tipo um trepa, entendeu? Tipo filha, tá? Entendi. Cá entre nós, hein. Entenderam, gente? Entendemos. Então vamos lá. Edward Curly, Harry Potter ou Peter Muller? Qual que é esse último? Eu não conheço. Peter o quê? Nem sei ler. Mas eu vou falar de novo, ó. Peter Muller. Ah! Oi? Eu sei quem é. Tá, é o menino dos Jogos Vorazes. Bloqueia do mesmo jeito, porque ele é muito sem graça. Olha, eu casaria com o Edward, que eu tenho tendência a gostar de vampiro e tal. Eu casaria com o Edward. Eu também casaria com o Edward, porque ele já tem muitos anos aí pra ter acumulado uma fortuna boa. Apesar de que a Bella até hoje tá tentando dar e não consegue, né? Coitada. Demorou um tempo pra ela conseguir. Eu me jogaria no Blue... Blue-ed com o Harry Potter. É, sim. Eu acho justo. Eu acho que a melhor que se jogar no Blue-ed é o Harry Potter. Ele tá ali, mas é menos problemático que os outros. Tá com a vida mais andada ali. Assim, eu acho mais gostoso o Harry Potter. Por isso que eu me jogava no Blue-ed com ele. Eu me jogava no Blue-ed com o Harry Potter. Mas eu acho que com o Edward, eu teria um casamento mais promissor, sabe? Mais eterno, né? Pra vida toda. Pra vida toda. Pra vida toda, entendeu? Esse realmente é pra casar. Esse é mais polêmico, hein, gente? Vamos ver se vocês vão se comprometer. Felipe Neto, o Mário do TikTok ou homens e cis hétero fazendo dança sensual no TikTok? Ah, esses aí de cara a gente já bloqueia. Não tem paciência alguma. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Eu me jogava no Blue-ed pro Mário. Eu tenho uma queda pelo Mário. O Mário, ele parece ser fofo, né? O Mário, ele é fofo. Eu chamarei ele pro filme. Agora, eu me jogaria no Blue-ed com o Felipe Neto pelo dinheiro. Mas eu acho que é o contrário. Por quê? Porque o outro tem mais dinheiro, não. Não, eu acho que chamar pra casa é, tipo, casar. E jogar no Blue-ed é beijar, tipo, transar. Ah, é? Essas regras, Blogueirinha? Confirma aí pra gente. São, exatamente. Você não presta atenção. Então eu troco. Então meu jogo trocou. Ai, gente, acabou. Foi um prazer conhecer vocês, viu? Entrevistar vocês, conhecer um pouquinho mais, tá bom? Obrigado. Eu soube tão gostado. Eu me diverti muito. Você se divertiu. Ah, eu me diverti demais, gente. Eu fiquei um pouquinho tristinha, né? Que o Matheus nunca levou cantada, tá? Isso me ficou realmente comigo. Porque eu sou cantada toda hora, gente. É comigo. Ah, claro. Sim, eu não tenho essa vivência. Mas se você quiser, você tá convidada pra vir aqui na nossa casa com o meu vinagrete. Com a gente, bem gostoso. Com certeza. Só a vinagrete, tá? A gente quer só a vinagrete. Tá bom. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado por ceder um tempinho na sua agenda. Que eu sei que é muito atribulada. Não é fácil. Não. Então é isso, gente. Sigam o Matheus. Sigam o Guigo nas redes sociais. Tá bom? Me siga também. Esse foi o Bluewood Talk. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E, lógico, não se esqueça de baixar o aplicativo aí no celular de vocês, tá? Vão agora e baixem, tá? E é isso, gente. Tudo bom? Um beijo. Dá a blogueirinha. Tchau! 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 Beijo! Tchau! Tchau! Beijo! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL